Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits E no vídeo de hoje eu vou trazer a comparação entre 3 portáteis pra vocês Porque sempre surgem essas dúvidas quando eu faço threads de portáteis de emulador A gente vai comparar o RG35XX Plus com o RG35XXH e com o Trimui Smart Pro Bom, eles são 3 portáteis com mais ou menos a mesma faixa de preço Que é ali por volta dos R$290, R$300, talvez o XX Plus normal ali tenha um pouquinho menos R$280, R$290 e tal, mas eles são portáteis mais ou menos na mesma faixa de preço E que daí sempre surge a dúvida Eric, qual deles eu compro? Bom, a resposta é qualquer um deles, mas hoje eu vou explicar o que você provavelmente quer saber Pra fazer a decisão e escolher qual é o melhor pra você, tá legal? Antes de começar o vídeo, eu já peço você deixar o seu like aí, se inscreve no canal Deixa seus comentários, me segue no Twitter também, que lá é onde eu respondo a maioria das dúvidas de vocês E outras redes sociais como Instagram, etc e tal, tudo mais, tá legal? Não esquece de me seguir porque aparentemente o Twitter tá indo pro espaço Então, enfim, outros lugares pra entrar em contato comigo, receber o conteúdo do site, do canal e tudo mais, tá legal? Então, vamos começar que tem bastante coisa pela frente Muito bem, a primeira coisa que a gente vai olhar é a ergonomia dos portáteis, tá? Tem mais esse aqui também pra eu mostrar pra vocês E assim, ergonomia é um negócio que varia de pessoa pra pessoa Pode ser ergonômico pra mim, não pode ser pra você Eu tenho 1,73m, mas eu tenho mãos grandes Então assim, o 35XXH é um portátil que eu considero pequeno Mas eu não acho que ele seja pequeno demais Pra mim, pelo menos, ele se adapta bem na minha mão Mas, claro, esses portáteis todos aqui, tá? Esses três Eles são portáteis feitos pra gente jogar jogos de 8, 16 e 32 bits E talvez alguma coisa ali de PSP, Game Boy Advance, Nintendo 64, Dreamcast e tudo mais Mas assim, eles são de uma geração, tá? Em que os analógicos que a gente tanto usa hoje em dia Em jogos de Playstation 4, Playstation 5, Xbox 360, Xbox One, Series, etc e tal Até Nintendo Switch Eles não eram tão usados A gente usava mais o que? A gente usava mais o direcional digital Então você tem que pensar no seguinte Ah, o analógico desse portátil, ele não é tão confortável pra mim Ou desse daqui Que é realmente com os analógicos mais fracos E o meu gato está me fazendo carinho na minha perna enquanto eu estou tentando falar Com licença, cara, licença Opa, bosta, derrubei o meu portátil Voltando, a gente tem que pensar no seguinte A gente não vai usar tanto os analógicos assim Se fosse jogar um jogo de tiro, nesse console aqui, por exemplo Seria um problema, tá? Só que o que você vai usar realmente pra jogos com analógicos? Provavelmente Nintendo 64 e Dreamcast Você não vai usar pra Playstation Talvez use alguma coisa de PS1 Mas na maior parte do tempo Você não vai fazer um grande uso do analógico Ainda assim, quando tiver que usar Os analógicos do RG35XXH Eu considero eles melhores Por quê? Porque eles são analógicos Olha só, se você olhar bem de perto aqui Assim que a câmera focar Eles são analógicos parecidos com o do Nintendo Switch Enquanto que esse daqui É um analógico que lembra mais o Playstation Vita E claro, né? O RG35XX Plus não tem Mas além disso A gente tem que pensar Como os nossos dedos se comportam nos LR E aí assim Aqui eu acredito que o TRIMUI tem uma certa vantagem Por quê? Porque os botões aqui eles são sequenciais Você pode até usar e tal Mas aí tem poucos jogos que você vai usar o L e o R ao mesmo tempo Provavelmente, talvez, sei lá Um jogo de luta, uma coisa assim Você configurar os três botões de soco e os três botões de chute Nos botões aqui como era na época do Playstation e tal Talvez algum joguinho de tiro de PSP, uma coisa assim Mas no geral Eu acho que assim Você provavelmente vai achar melhor Esse aqui, principalmente se você tem mãos grandes Você vai achar o TRIMUI melhor Mas o RG35XXH Ele não é tão ruim assim Talvez a sua mão fique um pouquinho dormente Quem sabe Depois de muito tempo jogando Ele e tudo mais Mas no geral, pelo menos assim O tempo que eu fiquei com ele Eu achei que ele é um portátil ergonômico o suficiente Assim, ele é pior do que o TRIMUI Mas ele não é tão pior assim A ponto de ser ruim Entendeu? E claro A gente ainda tem o RG35XX Plus Que é uma proposta diferente Ele é vertical e tal E eu achei ele bom Sabe? Esse aqui foi o que mais me deixa com a mão dormente E ele tem os LR diferentes também Ele tem os LR sequenciais aqui atrás e tal É meio difícil de saber o que a gente está apertando Mas no geral Ele fica atrás dos dois Mas ele também é mais barato que os dois Então, na verdade, assim Se você tem um orçamento limitado e tudo mais Vai pegar ele Não vai sentir tanto prejuízo assim Se sentir mais é a falta do analógico mesmo Principalmente se o seu objetivo é jogar PSP Na sequência, vamos falar de potência Esses dois portáteis Os três, na verdade Eu não tenho três braços para segurar os três ao mesmo tempo Mas tudo que eu falar do RG35XXH Vocês considerem o Plus em termos de potência Porque eles têm o mesmo chipset Ou seja, eles têm o mesmo processador Mesma tela, etc Mas assim Esses dois portáteis Eles são bastante equivalentes de potência Porque eles ambos têm um quad-core A53 Nesse caso aqui é 1.5 GHz E nesse caso aqui vai de 1.6 a 2.0 Se você ligar essa chavezinha aqui O FN aqui dele No caso do meu ele já estava ligado E configurar isso lá dentro do menu dele Você ativa o modo turbo dele Que claro, vai gastar a bateria muito mais rápido Mas vai te dar alguns frames por segundo a mais Ainda assim Na maioria dos casos dos jogos de PSP O que funcionar nesse aqui Ou melhor, o que funcionar nesse daqui Vai funcionar nesse aqui e vice-versa O que não funcionar nesse aqui Com certeza não vai funcionar nesse aqui Mas o que não funciona nesse aqui Com certeza também não vai funcionar Por quê? Porque o que não funciona, não funciona mesmo Tipo assim, fica faltando, sei lá eu 20, 30% de potência para chegar nele E não é o caso da diferença de potência Deles dois aqui Talvez seja 10, 20% de potência Mas de clock, de velocidade de processamento E tudo mais Mas não é o suficiente para compensar Eles estão na mesma No mesmo patamar De potência Eles não são portáteis Assim que eu vou dizer Ah não, esse aqui é infinitamente melhor Do que esse no potência No mesmo preço, então eu compro esse Porque todos os defeitos dele Ele é compensado pelo poder Não Eles têm a mesma potência O que é a potência deles? Já falei nos vídeos Ele roda até o Playstation 1 E o Nintendo DS perfeitamente Ele roda jogos de Dreamcast perfeitamente Ele não roda Eles não rodam no caso Jogos de Nintendo 64 perfeitamente Mas eles rodam a maioria dos jogos E jogos de PSP Ele roda praticamente tudo Inclusive os God of War Quem quer jogar God of War Pode comprar qualquer um desses dois aqui Ou esse daqui também Porque tem aquela gambiarra Que você aperta o botãozinho power dele Enquanto está jogando E aí ele alterna o analógico Entre o direcional digital E o... Altera aliás a função do direcional digital Para ser o analógico Ou o direcional digital Então contorna esse problema Mas enfim Dá para jogar praticamente todos os jogos de PSP Teve um jogo só dos vários Que eu testei Mais de 20 jogos que eu testei Que não funcionou Que foi o Tomb Raider Anniversary Que realmente não funcionou Ah, teve o Dante's Inferno também Que também não funcionou Mas a maioria esmagadora Vai funcionar Se você por exemplo Quer jogar um Crysis Core Quer jogar um Final Fantasy 4 Final Fantasy 5 Quer jogar, sei lá eu Star Ocean Quer jogar o... 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 Todos esses jogos Eles vão rodar perfeitamente aqui Então assim Eu... Claro Todos os Pokémon de DS Também vão rodar aqui Tudo mais Já roda até no RG No R36S Então aqui com certeza vai rodar Então assim Em termos de potência Eles estão bem nivelados Tá legal? E só para fechar A gente vai falar também da tela Porque a tela é um momento É um ponto bastante espinhoso Assim a se dizer É um ponto bastante de dúvida Na verdade Entre os dois O pessoal vai falar Eric Tem esses dois portáteis aqui Um deles tem a tela na horizontal Que é tela igual Na mesma proporção do seu monitor Do seu computador Da sua televisão E tal E tem essa da tela aqui Que é uma tela 4x3 Semelhante àquelas telas Que a gente usava Em TVs de tubo antigas Se você tem uma dessas em casa Liga um videogame antigo nela Porque vai ficar muito melhor A imagem do que uma televisão nova Mas se você é dessa época Enfim Que tinha TV de tubo Essa tela desse portátil aqui Ela é igual Àquelas telas daquela época Mas então O que que acontece Quando você vai jogar um jogo Que é 4x3 Ou seja Super Nintendo Playstation Nintendo 64 Dreamcast Master System Etc Ele vai ficar com duas barrinhas Aqui nas pontas Que no caso A Tribune corrigiu Colocando ali Aquelas bordas Que vocês viram no vídeo Deve estar passando aí Se eu lembrei de editar isso Mas originalmente ficavam pretas Essas partes da tela Ou seja Você tem área útil Da tela do seu portátil Que não está sendo aproveitada No caso Do Umbernic Tanto faz Se a gente está usando Esse ou esse A tela é preenchida totalmente Uma tela De 3,5 polegadas Do Umbernic Equivale A uma tela De 3,2 polegadas Desse aqui Se a gente vai usar O conteúdo widescreen Que é o caso do PSP Então assim A tela fica reduzida Por causa das telas Faixas horizontais Que a gente vê Se a gente coloca Um conteúdo 4x3 No Tribune Ele transforma Uma tela De 5 polegadas Widescreen E que se equivale A uma tela De 4 polegadas 4x3 Então Independente do jogo Você vai ter mais Área de tela Sendo aproveitada aqui Tá Então No fim das contas Até por ele ter Uma resolução maior De tela também Essa tela aqui É 720p Esse daqui É o portátil No caso Tanto o RG35XX normal Quanto o H Eles saem perdendo Então Assim Se você quer Estritamente tela E um portátil maior Resumidamente Chegando a conclusão Você vai de Tribune Smart Pro Pra jogar PSP Game Boy Advance Esse aqui Se comporta melhor Mas jogos com analógico Ele não se comporta Tão bem Assim Eu não gosto muito Desse analógico Eu realmente Não achei ele Confortável Achei ele pequeno Demais Pra minha mão E tudo mais Então eu realmente Não gostei muito dele Foi uma experiência Lembra bastante A experiência Do Playstation Vita Que Com analógico Não é uma experiência Muito boa Pra jogos com analógico O RG35XXH Acaba sendo melhor Mas pra jogos De Playstation Vita Que Ironicamente Aliás Playstation Pocket Porta mão no caso Que ironicamente São muitos dos jogos Que vão precisar Desse analógico A tela dele Também é menor Então Você tem uma coisa assim Eu prefiro jogar Confortável Ou eu prefiro Enxergar melhor a tela No fim Qual que eu compraria Eu Ah não sei Não sei Eu tô gastando aqui 15 minutos já De vídeo Na vida de vocês Falando 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 E não sei Qual Compraria Compraria os dois Na verdade Como eu fiz Sérios problemas De decisões financeiras Aí na vida Mas Qual que eu compraria Eu acho que eu provavelmente Compraria esse aqui Tá Eu compraria o RG35XXH Seria o que eu escolheria Mas Honestamente falando Tanto faz Qual você for comprar Qualquer um dos dois Ou três No caso Tentando não derrubar Nenhum portátil É muito difícil Qualquer um desses três Tá Vai Satisfazer você Porque Os jogos de PSP Que você vai jogar Provavelmente não vão usar O analógico Tanto assim Aí você consegue fazer Aquela gambiarra Os jogos 2D e 3D Vão funcionar muito bem Nesses aqui E tudo mais Então assim O que tiver mais barato O que tiver em promoção Na hora No mês que vem Por exemplo Quando entrar Nova thread De ofertas do AliExpress É o que você deveria comprar Não olha pra trás Não pensa muito Compra o que tiver Mais em conta Mas se tiver os dois A opção dos dois Aí você Você pensa Que vai ser melhor Pra você Tamanho de tela Vai no Tremunho Ergonomia Vai no RG35XXH Se é operacional Tanto faz Possibilidades de suporte Da comunidade Também tanto faz Porque esses dois portáteis Na verdade Eles estão meio que Sendo abraçados Pela comunidade Ganhando mods E talvez O Umbernic Tenha mais potencial nisso Porque o Umbernic Meio que tá Inundando o mercado De variações dele Tem o RG35XX Plus Tem o RG35XXH Em breve Eu estarei fazendo O review aqui Do RG35XX2024 Que é a versão Do RG35XX Aquela original Mas com um processador desse A única diferença É que esse aqui Vai ter Wi-Fi e Bluetooth E esse novo Não vai ter E o Umbernic Anunciou hoje ainda O RG280XXH Que é uma versão Desse daqui Mas com uma tela De 2,8 polegadas Ou seja Menor do que essa de 3,5 E sem os analógicos Que é realmente Um portátil Bem portátil Mesmo pra você Enfiar no seu bolso E levar por aí Todas elas vão trazer O mesmo Sistema operacional Ah e tem a Flip também Eles estão fazendo O RG35XX SP Se eu não me engano É o nome Que daí vai ser Um desses aqui Que vai dobrar no meio Não vou tentar dobrar no meio Pra não quebrar ele Mas Vai ser o RG35XX SP Que vai ser Uma versão Flip Aí todo mundo me pede Também portátil O Flip Pra comprar E eu digo Espere pelo RG35XX Flip Mas no momento Se você tiver que fazer Uma escolha Basicamente se atém A duas coisas Quero tamanho de tela Trimui Quero ergonomia Amberic Tá legal gente Então é isso aí Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueçam De curtir o vídeo Deixar seus comentários Me seguir no Twitter Se vocês forem Comprar um portátil Comprem pelos meus links Que estão na descrição Do vídeo Ou lá no Twitter Isso me ajuda Porque eu ganho comissão Nas vendas E sempre estou disponível Para bater papo Ajudar algumas dúvidas E tudo mais Tá legal Então Não tenho vergonha De mandar mensagem Um abraço E até a próxima Na sexta-feira Eu acho que eu trago Um outro review Para vocês Se tudo der certo Tá legal Um abraço Um beijo E até a próxima Tchau gente